A fúria da natureza será um perigo maior do que pensamos? Sob as águas do Mediterrâneo, o arqueólogo francês Frank Gouriel se depara com uma grande catástrofe. É como um gigantesco cenário de um crime. O mistério atrai cientistas americanos para uma tragédia da antiguidade. O que fez submergir uma cidade? Veremos por que a cidade desapareceu. Alexandria, a joia do Nilo. O passado envia uma mensagem sinistra ao presente. A destruição será maior e acontecerá no futuro. Não sabemos quando, mas acontecerá no futuro. Será esquecida, Alexandria, um aviso sobre o que acontecerá se erigirmos uma grande cidade junto ao mar? Cidades Sub-Inérsias. Sob as águas azuis do Mediterrâneo, encontram-se as ruínas de uma metrópole submersa. Alexandria, a Nova Iorque do mundo antigo. Deuses caídos, colunas partidas, indícios misteriosos de uma tragédia que destruiu a poderosa capital. O que terá causado esta catástrofe? Um grande terremoto? Ou uma vaga gigantesca arrastando milhares de pessoas para uma morte horrível e repentina? Ou terá o rio Nilo, a corrente vital do Egito, transbordado em uma inundação fatal? Hoje, 60% da população mundial vive próximo a litorais. De Nova Iorque a São Francisco. De Tóquio a Veneza. Guardarão as ruínas submersas do Egito, uma advertência para o nosso futuro. Foi esse mistério que trouxe o arqueólogo marinho Frank Gouriel ao Egito. É como um gigantesco cenário de um crime. E você é treinado para imaginar o que terá causado. Essa destruição. Frank Gouriel tem sido chamado de Indiana Jones da arqueologia subaquática. Depois de anos pesquisando estes portos históricos, ele descobriu o palácio perdido da soberana mais magnífica e ambiciosa da antiguidade. Cleópatra. Agora, Gouriel está de volta ao Egito. Seu navio de alto comando tecnológico, o Princesa Duda, está ancorado sobre as misteriosas ruínas. Debrusada sobre o Mediterrâneo, as margens do Delta do Nilo, erguia-se a mais grandiosa cidade do mundo oriental, Alexandria. Fundada 300 anos antes de Cristo, Alexandria em seu auge era a pátria de meio milhão de pessoas. Esta era a majestosa capital de Cleópatra, a joia de seu império. Ela ergueu um templo imenso em homenagem ao seu amante romano, Marco Antônio. Porém, Alexandria, assim como Cleópatra, teve uma morte trágica. Desapareceu da história e ninguém sabe por quê. Quando a expedição tem início, uma equipe de peritos mergulhadores de todas as partes do mundo junta-se a Frank. Chefiados por Jean-Claude Robot, da França, vários deles, como o americano Eric Smith, trabalharam muitos anos com Gouriel. Isto não é trabalho para amadores. A água é tão perigosamente poluída que a equipe usa trajes de proteção. Eles mergulham duas vezes por dia, revolvendo o leito do oceano com as mãos, tateando através da densa escuridão, penetrando nas camadas do passado. O que encontraram foi uma grande mistura de impérios, grego, romano e egípcio. Ruínas de jardins, docas, estradas e casas da antiguidade, remanescentes de mais de mil anos de história egípcia. Encontramos vestígios do período faraônico, do período romano e do período bizantino. Estão todos misturados, como as peças de um quebra-cabeça que nós temos que montar. A busca é recompensada com as efígios de deuses há muito esquecidos. Abandonada no fundo do mar, a estátua sem cabeça da deusa egípcia Ísis. Durante séculos, seu culto foi o mais importante do Oriente Médio. Talvez a própria Cleópatra tenha feito orações aos pés da deusa. Para Frank Gordiel, a estátua prova que ele está ancorado próximo ao centro religioso do sítio arqueológico. Nós a encontramos a oeste do sítio. Isso quer dizer que deve haver algum templo por aqui. Frank e o chefe da arqueologia subaquática do Egito, Ebrahim Darwish, sabem que tem que procurar mais que objetos no fundo do mar. Textos antigos também fornecem indícios da destruição. Uma das provas principais, um relato de um historiador romano do ano 365 da nossa era, fala de uma súbita catástrofe. O historiador descreve um fortíssimo terremoto, seguido de um gigantesco e implacável vagalhão. A grande massa de água, retornando quando menos se esperava, afogou milhares de pessoas. Esses relatos históricos são apenas um ponto de partida para a ciência moderna. A arqueologia não solucionará o problema todo. Precisamos de uma equipe de detetives em diversos setores, como geologia, arqueologia e história, naturalmente. O cientista americano Dr. Amos Nern, da Universidade de Stanford, é um dos maiores especialistas mundiais em terremotos. Ele sobreviveu ao terremoto de São Francisco, em 1989, que registrou 7.1 na escala Richter. Quando Frank Goddiel ligou para mim na Califórnia, acreditei que fosse algo impossível. Por que não pensávamos em Alexandria como uma área particularmente vulnerável no que diz respeito a terremotos? É distante dos limites das placas. Não há realmente grandes falhas sísmicas conhecidas nas proximidades. Por quase 100 anos, cientistas como o Dr. Nern registraram atividades sísmicas em todo o mundo, mapeando as regiões perigosas. Suas informações são importantes para as pessoas que vivem em cidades propensas a terremotos. No Mediterrâneo Oriental, Itália, Turquia e Grécia, o perigo de terremotos é grande. Mas a maioria dos cientistas coloca Alexandria fora da zona de perigo. As ruínas de Alexandria podem reverter esse conhecimento predominante. Fiquei meio chocado com o que eles descobriram. Palácios desabados, submersos, cidades submersas. Foi uma grande destruição sísmica e completamente inesperada. Mas um terremoto pode não ter sido a única causa. O geólogo marinho americano Dr. Jean Daniel Stanley, do Smithsonian Institution, é um especialista mundial em levantar sedimentos do delta do Nilo. A geologia trará para este empreendimento uma imagem tridimensional. Veremos por que a cidade desapareceu. O Dr. Stanley estuda cidades construídas onde os rios encontram o mar. Nova Orleans, na foz do Mississipi. E Veneza, perto do rio Pó, na Itália. Cidades vulneráveis, construídas sobre a argila instável do leito baixo. O Dr. Stanley acredita que as ruínas egípcias mostram indícios da destruição causada por uma enchente de enormes proporções. Enquanto Frank Gordiel considera essas duas teorias, as ruínas, como resultado de um terremoto ou de uma inundação, ele sabe que o mistério é mais que um simples enigma acadêmico. Ele pode conter uma temível advertência para o mundo moderno. Nos tempos de Cristo, Alexandria tinha 300 anos de idade. Era a maior metrópole do Mediterrâneo. Seu farol era mais alto que um prédio de 40 andares. Uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uma catástrofe natural pode ter derrubado a grande cidade. E os cientistas de hoje buscam a prova disso. Suspeita-se de um terremoto. Como aquele que pode ter acabado com a idade do bronze mais de 3 mil anos atrás. Sob o mar Mediterrâneo, não há indícios de que um terremoto também tenha destruído a capital dourada do Egito. Se um terremoto realmente devastou o litoral do Egito séculos atrás, o arqueólogo Frank Godel acredita que isso possa acontecer novamente sem aviso. Dia após dia, a equipe de cientistas revolve metodicamente a Bahia em busca de vestígios. Seu equipamento de alta tecnologia inclui um magnetômetro e um ecorreceptor acústico. Esses instrumentos ajudam a conhecer o local. Onde estamos agora? Você conhece o mar e eu não tenho ideia. Estamos aqui, a 2 quilômetros da praia, acima de algumas ruínas que encontramos. Como foi que as encontraram? Encontramos este sítio arqueológico fazendo um levantamento de magnometria. E este foi encontrado com um sonar de ampla varredura. Havia saliências de colunas e blocos. O sonar de ampla varredura mapeia o leito da Bahia. O magnetômetro esquadrinha a areia para detectar o que está enterrado sob séculos de correntes e eras. Pela leitura dos dados, eles determinam onde começarão a aspirar a areia. O que está sendo revelado aqui são vastas áreas de ruínas de pedras. É impressionante. Podemos ver grandes colunas, blocos de granito e muitos destroços. Tudo está meio coberto de areia. O que vemos é apenas uma pequena parte do que se encontra no fundo do mar. Quando se remove a areia, é inacreditável. Antes que qualquer artefato seja removido, o artista da expedição, Patrice Sondré, mapeia o sítio arqueológico. Blocos de pavimentação de calcário misturam-se a colunas partidas e rochas fragmentadas. Cada peça deve ser cuidadosamente catalogada. Das colunas mais pesadas aos menores tesouros, cada objeto faz parte desse quebra-cabeça. Alguns dos menores itens, moedas de ouro e pedaços de joias, podem ajudar Frank a determinar a data da tragédia. Olha este pedaço. O que é? Um anel, talvez. O que é isso? É uma tampa? Nossa, veja só. Uma lamparina em miniatura com tampa. Não, Brinck. Olha aqui, incrível. É, parece que funciona. Funciona, sim. Olha só. Para Frank, a abundância do ouro é um sinal que as pessoas fugiram em pânico e jamais retornaram. O ataque da natureza foi tão repentino que não houve tempo para juntarem seus pertences. Neste sítio encontramos muitos objetos de ouro, tais como este belo bracelete do século V e também muitas moedas de ouro do período islâmico século VII. É raro encontrarmos tantos objetos de ouro em um só sítio. Porém, todos estes objetos estão partidos em pequenos fragmentos espalhados por toda parte. E, a meu ver, a causa mais provável para explicar este padrão seria um evento catastrófico que os quebrou e os espalhou por todo o local. Nenhuma das moedas tem data posterior ao século VIII da Era Cristã, época em que este próspero porto comercial sofreu uma destruição fatal. Mas que tipo de catástrofe ocorreu? No raiar do século XXI, o destino da velha Alexandria é mais que uma preocupação acadêmica. Hoje, há cerca de 4 milhões de pessoas vivendo na segunda maior cidade do Egito. Mas as lições podem ir além do próprio Egito, para os que vivem nas cidades litorâneas em todo o mundo. A Alexandria moderna é uma cidade esparramada e vulnerável, que surgiu das fundações de ruínas. É aqui que Frank Gorel procura mais indícios. No sítio arqueológico chamado Komaldika, os arqueólogos descobrem um mundo perdido. É uma base terrestre que se contrapõe às ruínas submersas no porto. Os arqueólogos europeus vêm trabalhando nas escavações e reconstrução de Komaldika há mais de 40 anos. É um sinal típico de terremotos. É, está vendo as rachaduras aqui? E o que acontece é que isso aqui... Frank e o Dr. Amosner procuram semelhanças com suas descobertas subaquáticas. Então, tudo desaba, tudo destruído e tombado na água. Uma equipe polonesa, chefiada pelo arqueólogo Dr. Gregory Maherek, está escavando o sítio. No momento, estamos escavando o cemitério islâmico. Há sepulturas por toda parte. São centenas feitas por cima das ruínas romanas anteriores. É uma tarefa cansativa e lúgubre perturbar o descanso dos mortos para se chegar a ruínas mais abaixo. Esta é uma prova clara de que o sítio foi abandonado. Todos os monumentos erguidos aqui, por romanos e bizantinos, foram abandonados. A maioria em ruínas. A área toda tornou-se um grande cemitério. O Dr. Maherek acredita que os alexandrinos abandonaram o lugar às vésperas de uma grande catástrofe. Seu trabalho revela uma grande cidade, com casas, ruas e um amplo anfiteatro abandonados. Frank Gory observou com interesse o trabalho do arqueólogo polonês. Ele espera que seu colega possa ajudá-lo a determinar data e causa da catástrofe. Debaixo d'água, Frank descobriu fileiras de colunas tombadas, todas caídas na mesma direção. Em Comel Dica, o Dr. Gregory Maherek comunica ao Dr. Nure uma descoberta incrivelmente parecida. O importante aqui é que, quando escavamos a área, todas as colunas que você vê foram encontradas tombadas na mesma posição na direção oeste. Sabe, isso é realmente incrível, porque é um sinal de terremoto. É o que eu estou percebendo. Vou mostrar. Imagine que quando o solo se desloca subitamente nessa direção, esta coluna, devido à inércia, vai desabar. E se tivermos uma fileira de colunas e o movimento for o mesmo, todas desabarão juntas na mesma direção. Os pilares tombados, encontrados tanto na terra quanto no mar, sugerem um terremoto. Aqui, todas estas colunas, Frank, desabaram na mesma direção. Determinar a data do desastre é vital para a busca de Frank. E então... Quando isso aconteceu? No final do século oitavo. Então pode ter sido o mesmo evento regional que causou a queda das colunas aqui e lá? No final do século oitavo. Ele deu um fim a tudo aqui. As provas começam a se somar para Frank. Imensos pilares que ruíram no século oitavo. Moedas de ouro do mesmo período. E Frank descobriu o relato de um historiador árabe sobre um terremoto no ano 797 d.C. Naquele ano, ocorreu um forte terremoto no Egito. E o topo do farol de Alexandria desabou. O farol guiara navegadores por mais de mil anos. Uma das maravilhas do mundo. Vítima da fúria da natureza. Colunas caídas e minúsculas moedas parecem oferecer o mesmo testemunho. Porém, nas águas escuras do Egito, há mais indícios misteriosos. Que apontam para um outro vilão. Poucas forças da natureza se comparam ao terror e devastação da enchente de um rio. O custo humano é imensurável. Sob o peso de bilhões de toneladas de água, cidades inteiras podem ser levadas pela correnteza. As cidades desaparecem. Mas os indícios permanecem. Talvez assim seja melhor. Durante semanas, Frank Godel explorou as ruínas misteriosas que jazem submersas no litoral do Egito. O terremoto é um suspeito importante. Mas agora, a equipe de Frank imagina se uma enchente poderia ter causado a destruição. O Dr. Jean Daniel Stanley, do Smithsonian Institution, especialista em Delta do Nilo, conduz uma pesquisa detalhada na argila do fundo da Bahia. Durante milhares de anos, a argila foi depositada pelo Nilo, que outrora corria perto do sítio de mergulho. Estamos sobre um dos maiores braços do Delta do Nilo. Cada delta tem vários braços. E havia um muito importante, que passava por aqui e provavelmente desembocava no mar, nesta região. A localização exata desse velho braço ficou perdida por muitos séculos. Hoje, Frank Godel e sua equipe o redescobriram, o grande braço de Canopo. Estamos aqui a dois quilômetros da Terra. Este pedaço de terra, que mede oito quilômetros por dez quilômetros, afundou inteiro no mar. Ah, eu estou entendendo. E este era o Nilo antigo? Sim, esta poderia ser a foz de Canopo do Nilo antigo. Espero que possa nos dizer, a partir dos dados da leitura subatômica, se teve origem no antigo leito. Observando as considerações sísmicas, é isso mesmo. Seria muito interessante. De acordo com o consultor clássico de Frank, professor Mustafa El Abadi, este braço do Nilo foi o principal caminho marítimo para a terra dos faraós. O braço de Canopo teve importância vital no comércio exterior do Egito. Era solicitado que todos os navios gregos entrassem no Egito por esse braço do Nilo. Havia alfândega, impostos, depósitos e um centro comercial. O rio Nilo, berço do Egito. Durante milhares de anos, sua enchente anual nutriu e enriqueceu a terra e seus habitantes. Ao longo das margens do rio mais longo do mundo, uma poderosa civilização prosperou. O Nilo lhes deu a vida, mas também pode ter lhes trazido a morte. O Dr. Stanley acredita que o rio Nilo mudou subitamente de curso há cerca de 1.200 anos, desviando-se 40 quilômetros para o leste. Esse foi um evento bastante drástico. Faz você pensar na estabilidade da cidade em primeiro lugar, porque acreditamos que ela se localizava bem próximo ao canal. O Dr. Stanley acredita que na argila do fundo da Bahia encontra-se a solução do mistério. O Dr. Stanley pode ver um legado de tragédias em um torrão de argila. Essa argila existe por todo o sítio e também uma camada fina de areia. Creio que temos um bom indício do que pode ter ocorrido aqui. Sim? Uma das melhores indicações é a areia espalhada por toda a parte. Podem-se ver estes trechos claros que vêm por aqui, camadas que foram dissolvidas, que se encheram de água, alterando-se e se transformando em areia movediça. As ligações entre os grãos soltos e a argila começam a comportar-se como um líquido. Tudo tem por base essa argila no sítio, então é claro que tudo desmoronaria. Não suportaria peso algum, não há pilares de granito, nada parecido. Estou convencido de que a coisa toda foi obra de um terremoto, tudo isto. O Dr. Stanley acredita que a causa pode ter sido uma enchente do Nilo. O desaparecimento pode ter sido provocado por algo como uma enchente, porque aqui estamos nós, na Foz do Rio, perto da Foz do Rio, enchentes uma vez por ano, em agosto, setembro, e a quantidade extra de água e aumento da sedimentação... Entendo, acha que isso fez acontecer tudo. Novamente, os cientistas voltam-se para os registros antigos. Por milhares de anos, os sacerdotes do Vale do Nilo mediram o nível das águas para estimar a fertilidade da colheita, informações que determinavam o imposto anual que os templos recolhiam dos agricultores. Em meados do século VIII, o nível da enchente foi um dos mais altos já registrados. A data corresponde exatamente à das moedas de ouro espalhadas no fundo do mar. A antiga Alexandria e seus subúrbios foram, outrora, o lar de mais de meio milhão de pessoas. O que restou foi um triste e silencioso monte de ruínas, um velho enigma que inspirou as expedições subaquáticas de Frank Gordiel. Gordiel e sua equipe de especialistas encontraram novos indícios de duas causas potenciais para a tragédia. Um terremoto devastador ou uma enchente gigantesca. É importante porque se os blocos se prenderem nas redes, eles vão se mover e surgirá um problema como esse. Os mergulhadores continuam sua busca metódica na baía escura e poluída. Eles descobriram uma fileira de belas colunas de granito datadas de dois mil anos atrás, uma colunata romana. Próximo à colunata, o que restou de um pequeno templo ou santuário, possivelmente parte de um vasto complexo religioso. E abaixo dessas ruínas, uma fenda misteriosa, cheia de areia. Aqui estamos encontrando fendas muito grandes, como essa que atravessa o sítio. Quando a areia foi retirada, revelou uma trincheira murada. Sua forma indica a equipe que foi feita pelo homem, mas há uma falha mais profunda sob ela. Vamos direto para a trincheira. Frank e o Dr. Stanley decidem examinar melhor. O que vemos é uma rachadura longa, de quatro, cinco, talvez seis metros de comprimento, de formato angular. Tem-se a impressão de que é muito profunda, mas foi preenchida em parte com areia. Parece que o solo desmoronou e teve de ser restaurado. É realmente fantástico para um geólogo ver algo assim. Os engenheiros da época restauraram o desmoronamento cavando uma longa trincheira. Surge uma sequência de destruição, conserto e renovação. Isto significa que houve um desastre anterior ao do século VIII, que fez construções inteiras caírem no mar. É um padrão que ainda hoje seguimos. Quando ocorre um desastre, recolhemos os pedaços e reconstruímos. Há lugares neste planeta onde cidades não deviam ser construídas. Uma lição que ainda temos que aprender. Nas ruínas da antiga Alexandria e seus subúrbios, o doutor Amos Nur vê um ciclo similar de morte e renascimento. Uma sequência que ele acredita deveria ser evidente sobre a Terra, em Comeldica. Então, Gregory, o que houve aqui? O que está havendo? Este teatro é talvez um dos mais espetaculares exemplos de uma dessas catástrofes que atingiram a cidade. Outrora, esta construção era coberta por um imenso domo que descansava sobre a parede circular atrás de nós. Em algum momento do século VI, o domo ruiu. Estabelecemos esta data com bases arqueológicas, analisando cargos de cerâmica, moedas e lamparinas que nós encontramos. Sabemos, através de registros históricos, que houve uma catástrofe em 535. Naturalmente, juntamos esses fatos e descobrimos uma única solução possível. Essa deve ter sido a verdadeira causa desta catástrofe. Um terremoto realmente grande em 535? O Dr. Neur acredita que possa ter havido mais de uma causa para a destruição que Frank Gouriel descobriu sob a água. Agora temos provas de que, no primeiro milênio, houve talvez três ou quatro terremotos grandes que causaram muita destruição. Os dois primeiros, nos séculos III e VI, obviamente se recuperaram. A cidade se recuperou, pelo menos até certo ponto. Mas no século VIII, não há sinal de qualquer recuperação depois dele. A equipe sabe, por meio de registros históricos, que um terremoto abalou a cidade em 365 da nossa era. Tudo na terra firme e sólida foi abalado e sacudido. O terremoto provocou uma onda gigantesca que engolfou Alexandria. A imensa massa de água, retornando quando menos se esperava, afogou milhares de pessoas. Grandes navios levados pelo terrível fenômeno foram parar em cima de construções, enquanto outros foram parar três quilômetros terra dentro. Estamos no jardim de uma casa romana que foi construída aqui. O Dr. Gregory Maherick mostra a Frank Gorel sinais de outro desastre, um incêndio no final do ano 200 da era cristã, um século antes do terremoto. No final do século III, observe que estas rachaduras foram causadas pelo calor intenso durante o incêndio da casa. E as pedras estão espalhadas. E aqui temos uma prova ainda maior desse calor intenso, porque essa pedra inteira foi transformada em cal. Houve um incêndio após um terremoto no final do século III? Não podemos assegurar, mas certamente há sinais de uma catástrofe no final do século III que pode estar ligada a um terremoto. O cálculo do tempo confirma as suspeitas de Frank. No porto oriental de Alexandria, ele localizou o Palácio de Cleópatra. Próximo a ele, há um conjunto de colunas tombadas. E sob as mesmas, a cerâmica esmagada por sua queda. Os fragmentos datam do ano 250 d.C. Ali perto, um conjunto de inscrições em grego, da mesma época. Estes sinais sugerem que o palácio e as residências majestosas da antiga Alexandria foram destruídos no final do século III, dando início a um ciclo de destruição e reconstrução que subsistiu pelos 500 anos seguintes. A descoberta do Dr. Maherick se encaixa perfeitamente. É estranho, porque na Enseada Oriental, as colunas tombadas que encontramos devem ter sido destruídas também no final do século III. Entendo. Parece que o mesmo evento que originou estas ruínas aqui também abalou a Enseada Oriental. É bem provável. Eu concordo com você. As peças começam a se encaixar. Um evento devastador pouco antes do ano 300 de nossa era fez afundar a cidade real. Um texto romano do ano 262 indica um terremoto. Mas isso coloca o desastre não no Egito, mas na Líbia. Frank busca o auxílio do historiador clássico, professor Mustafa El Abadi. Aqui diz que o terremoto fez a cidade afundar no mar, totalmente destruída. Infelizmente, também diz que isso aconteceu no litoral da Líbia e estamos no Egito. Abadi sabe por que a Líbia foi citada em vez do Egito. Por que o nome Líbia na antiguidade era um nome administrativo usado no Egito para o município a oeste do Delta? Oeste do Delta? Oeste do Delta. Oeste da montanha de Canopo. Assim, o texto confirma o que Frank Gouriel e sua equipe descobriram. A velha Alexandria e seus subúrbios foram devastados pela natureza não só uma, mas no mínimo três vezes. E a cada vez, os sobreviventes e seus descendentes ergueram-se dos escombros para reconstruir a cidade imperial. Mas, finalmente, no século oitavo, a catástrofe definitiva e a cidade encontrou o seu fim. Uma cidade perdida sob as águas, seus templos e tesouros abandonados. Assim como as cidades modernas Tóquio, São Francisco e Los Angeles são reconstruídas após cada terremoto, Esse povo perseverante e sua capital magnífica foram devastados não uma, mas várias vezes durante um período de vários séculos. Depois de cada golpe, os cidadãos tentavam reconstruir tudo utilizando os escombros sob seus pés. Este é um dos blocos que eles usavam como assento no teatro. O interessante, como podemos ver, é que a decoração está oculta no lado posterior, porque originalmente fazia parte de outra construção. Isto foi trazido para cá? Foi trazido, sim. E reutilizado como assento no teatro. Mas pode-se ver aqui, muito claramente, o ataque da água salgada. Ele foi submerso em água salgada? Sim, pode ter vindo da enceada. E por fim, estenuada pelas tragédias recorrentes, Alexandria e seus subúrbios desapareceram da história. Para o doutor Amos Nair, isso traz implicações profundas para a Alexandria moderna. A intensidade da destruição que vemos na Alexandria sob o ponto de vista arqueológico é mais alta do que esperávamos. Eu diria que é de intensidade 8 ou 9, talvez isso mesmo, talvez 9. E isso sugere que houve um grande terremoto, não muito longe, ou um terremoto fortíssimo, um pouco distante daqui. As falhas são geralmente encontradas próximas aos limites de placas continentais. Não se conhece nenhuma perto de Alexandria. O que pode ter provocado um terremoto dessas proporções nesta área? O doutor Nair acredita que o culpado pode ser uma formação de falhas chamada Inclinação de Suez. Ela segue em direção à Creta. Creio que seja um bom candidato, porque na verdade houve um terremoto de intensidade média em 53, de magnitude 5.3 ou 5.6, e bem perto de Alexandria, um pouco ao norte de Alexandria, no Mediterrâneo. Provavelmente poderia ser a falha responsável. Elas são colunas cilíndricas. É mesmo. Frank Gouriel lançou uma luz no passado e levantou questões lúgubas quanto ao futuro. Estamos encontrando pedaços à medida que avançamos. Esse aqui... Para o doutor Jean Daniel Stanley, a expedição provocou uma nova maneira de ver a Terra milenar. Tenho lidado com a geoarqueologia nos últimos 10 ou 15 anos. Só se pode fazer isso trabalhando no Egito. E isso realmente exige pressa. Para o perito em terremotos, doutor Amos Nair, as descobertas podem significar um novo desenho das placas tectônicas do Mediterrâneo. Estará correto o nosso conhecimento dos limites das placas e a natureza dos limites e a sua configuração no Mediterrâneo Oriental? Talvez não esteja. Talvez existam outras falhas e outras placas ou pequenas placas que desconhecemos, ignoramos ou não percebemos antes. Tudo isso vai mudar. Temos de repensar os limites das placas, os movimentos das placas e os grandes terremotos no Mediterrâneo Oriental. Devido a isso. O doutor Nair está certo de que a Alexandria não viu seu último terremoto. É vulnerável a grandes terremotos. Eles eram no passado muito maiores do que pensamos. A destruição é maior. Acontecerá no futuro. Não sabemos quando, mas acontecerá no futuro. Frank Gouriel chegou perto da solução do enigma da extinção da antiga Alexandria. Ele retornará várias vezes para examinar os tesouros e as tragédias das cidades perdidas da antiguidade. Ele sabe que há uma advertência nessas pedras tombadas. O que aconteceu aqui, talvez aconteça novamente na Alexandria ou em qualquer das cidades que ousem construir onde os continentes encontram o mar. Versão brasileira Herbert Richer